Visualize as informações no hardware instalado, em dispositivos conectados e nos drivers atuais usando as informações do sistema do Windows. No Windows, selecione Iniciar, digite Informações do sistema e selecione esta opção nos resultados. As informações do sistema oferecem um índice dos hardwares e softwares detectados e reconhecidos pelo sistema operacional. Consulte o índice e anote as informações desejadas. Para mais informações, selecione Componentes e selecione qualquer hardware de computador para ver as informações mais detalhadas. Anote as informações necessárias do dispositivo para atualizar drivers e aplicativos ou para solicitar peças de reposição no HP Part Surfer. Abertura 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 Obrigado.